Fala jovem, ei, só glória? Então bora para mais um vídeo aqui no canal Fiotflix, apresentado por mim, Fiot013, gravando aí a minha esposa Luana, que agora tá toda chique, hein? Caraca, propaganda do canal, vai que o canal já patrocina a próxima viagem, né? Mas grita já o bonézão da Fiotflix. É, vai vendo. Você já pode adquirir, só chamar lá no Instagram, galera, é só chamar no Instagram, já adquire seu boné, sua camiseta, tá tendo. Galera, viagem é a Fiotic que deixa o cara como, ó. É a viagem? Pega o perfil da criança. Tenho certeza que é a viagem. Você não tava assim antes não, né? Eu não. E curti as férias? Curti, mano. Da hora não? Vai, é top, hein? Salvador. Ó, fala até numa malemolência. Comer o que? Comer macarajé. Acarajé, acarajé, babataca, né? Abará, abará, muqueca. E o que mais que a gente comeu? E carne de carneiro, mano. Nossa, que aliás é delicioso, hein, mano? Nossa, carne de carneiro é bom demais, galerinha. Só o prato típico, hein? E aí, bora? Bora. Acabou a férias? Isso aqui não, né, galerinha? Agora, as malas tudo prontas, a gente tá indo embora desse hotel. Água que não pode esquecer, né? Pra se hidratar bastante. Estamos indo embora desse hotel, vamos se decidir. E agora a gente vai pra um lugar super badalado, né? Eu tô aqui toda vez, né? As pessoas perguntam, ah, vocês vão ficar até quando? Não sei o que, não sei o que. Aí nós acabamos comentando, né, que iremos pra um lugar aí e as pessoas, meu, brilham no olho da pessoa. Você fala, caraca, o lugar desse é monstro, hein? O lugar é lindo. Lindo, lindo, lindo. Então, a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês e vocês vão conferir junto com a gente se realmente é lindo. Verdade. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação. Todo dia tem vídeo novo. Deixa o like logo no começo do vídeo, depois eu vou entender que vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal. Vou confessar que ontem a gente saiu pra passear, porém eu não registrei aqui no canal, devido ao fato de perceber que um, dois, terceiro vídeo sobre viagem você já não curte tanto. Então, pra lá não lotar, né, o meu canal de vídeo de viagem, é... Mas é que eu nem viajo tanto assim, né? Enfim, eu não sei nada mais. Eu decidi fazer dessa forma, porque eu mesmo, a viagem mesmo que nós foi pro Pelourinho, onde eu, né, poderia ter gravado tudo pra vocês, a riqueza da Bahia lá. A natureza que eu até adquiri um... Cadê? Então, cadê com o meu birimbau, ó? Adquiri um birimbau. Mas acabei não gravando. Então é isso, galerinha. Vai acompanhando o vídeo aí. A viagem é longa, né? Então, eu vou registrando tudo pra vocês. Quando chegar lá, vocês vão descobrir que lugar é esse. Só sei que, meu, pelo que os outros falam, é top, mano. E acredito, tudo que eu gravei até agora pra vocês, já era chique. Diz que lá é ainda mais chique. Então, bora, ficou curioso. Acompanha o vídeo aí, só bora. 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 Olha, que esse aqui tá quebrado. Só doir no 30 isso aí. Quando não é 31. O quê? Olha aí, o ponto da barriguinha pra dar apoio, ó. Se eu não tiver nenhum tipo de posicionamento até esse prazo, eu não vou entrar em contato novamente. Eu entro com umas pequenas causas, porque é como o meu direito de cliente. Pode colar, por favor. Eu não tô preocupada. Olha, sério, eu tô com a verdade, verdade. Bora, galerinha. E aí, Leandro? O sombreiro faz diferença, né? Porra se faz, galera. Tá um calor. Olha a divisão da água, galera, é que é da hora. E aqui é coral, né? É os corais, ó. E aí, Leandro, é muito calor, hein? Tá um pouquinho. Que bonha, tá aproveitando pra pegar um bronze. Tá de boa. E aí, Leandro, é muito calor, hein? Os cavalos dentro dela tomam banho. É um burro, não falei? Não é um cavalo. É um burro, não é um cavalo? Um cavalo. Não sei. O que é? O que é? As cabata? Não sei. Do berimbau, será? É coco. É coco. um pouco na nossa e ferro que qualquer semana mesmo faz a rir a paz do céu para o outro lado da bahia quilômetro de distância o que é que você tá maluco? você tava na sombra né? imagina quem tava no sol você tá maluco? agora tem até a fecônia dela abre ele tá maluco a cada um mas bora lá né? quanto tempo de viagem agora? uma hora e meia uma hora e meia pra dormir no caminho uma hora e meia pra dormir no caminho uma hora e meia dá uma mar e aí 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 agora é para dois pedra aqui para lá ela não manguezara essa aqui ó agora jovem agora é quantos minutos de 10 a 15 ainda mais um pouquinho 10 minutos rapidão o 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos. Pessoal, sejam bem-vindos. Pessoal, sejam bem-vindos. Vamos lá. 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 Turma. Éget era. da hora, né? T wrong. maisала chegando. Mas tá a meia vista. abandona, né? dispensa comentário. Tanto que a galera luga pode só tirar foto ali. vc tá doido. só essa piscina, gente. Que linda, né? Entrou uma açaia, né? Agora não vai relaxar um pouco. Agora é férias. Aí, saímos do portãozinho. Agora vamos subir o morro. Vamos lá. Subiu o morro de São Paulo, agora. Você não fala inglês? Você está listo? Sim Gringo? Vamos, vamos, vamos Vamos, baby Não estamos pegando as escritas, todos os caminhos O fim é o mar O mundo seria santo O cenário está cansado Tem os escrituras horríveis Só o verbo amar quando ele se torna o mar Aí subimos um morro Somos todos os celulares Vai pousar de uma atrás da outra Depois as praias tudo numeradas E aí nós vamos filmar outro dia para vocês aqui Agora estamos falando É para a buzina os carros É para a buzina os carros É para a buzina os carros Não sei, vamos descobrir Mas não hoje, não nesse vídeo Só vou encerrar o vídeo para vocês aqui Que look Vale a pena a viagem Acho que a vista da nossa ali é prevergenteada mesmo Porque ó É legal vim tudo Mas não te compara esse par Não 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 é pena hein Isso aqui tá meio chica Que tá meio na rolo Look Hayle Curtiu? Isso que a Ana não foi do outro lado Porque diz que tem as pernas lindas ainda É Ai gente tira Vai mostrar isso pra vocês Mas tá só no começo Você tá maluco Esse jovem sim, você já fala Que lugar lindo Top E eu já vou ver uma igreja irmã bonita dentro Outro vídeo a gente filmou E bom, jovens Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa aquele likezão aí Pra fortalecer Comenta se você já vinha vindo Nesse lugar, ou gostaria de vir E lembrando, tá Que nós vamos gravar um vídeo Falando quanto que a gente gastou nessas nossas Viagens, beleza Tanto do Beto Carreiro, Salvador E agora Já pode falar Já pode, né De São Paulo, né galera Por isso que esse é o nome, né O morro que resumiu ali, meu Deus E é só vai morro Você tá maluco Do lado vai estar aparecendo um vídeo pra vocês E uma playlist, não deixe de conferir Posso só deixar uma informação aqui Que me mandaram Aqui, gente, o índice de violência é zero Caraca, chique Então, de boa Dá pra andar com as minhas correntes de ouro? Pode andar do jeito que você quiser Aí sim, também não tem como fugir, né É Então, ó Tem o caminho pra a gente ir pra lá ainda É... Vai estar aparecendo pra vocês Um vídeo, uma playlist Não deixe de conferir É bem provável que seja algo relacionado A esse vídeo E compartilha pra geral Tamo junto, valeu Fui Até o próximo vídeo